Carna do foca, ostentação de carne, vamos comer três aqui. Espeta essa merda. O leve agora está muito massa. Está gigante. Foi lá no leve? Sim, foi hoje. O leve é grande ainda lá, meu? É que saiu o reajuste pelo sindicato, né? Cara, eu não sabia, não estava ligado nisso e o Daniel me falou quando eu estava lá na Argentina. Pipe, estamos te devendo uma grana e tal. Não sei se tua conta está aberta ainda. Eu falei, eu não sei, cara, porque já deixei muito tempo sem usar e o banco. Cara, vou fazer um molho bruto. Tu vai pirar com esse molho, né? É? A receita de um amigo meu que... Um dos meus melhores amigos. Me ensinou. Eita, coisa boa! Qual tu vai querer? Espera aí. Qual que é? Deixa eu só... Teu padre queria saber de ti. Teu padre. Teu padre. Teu padre. Teu padre. Estava perguntando de você para mim. Eu disse que você estava na vida. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. E agora? Também não sei. Não sei também, não me lembro. Obrigado. A chuvasqueira agora, da casa nova, tem luz? Não. Eu nem vi, cara, mas... Se tem o... Isso, isso é uma costeira, de verdade. Isso, isso é uma costeira. Isso, isso é uma costeira. Isso, isso é uma costeira. Não sei que... Não, não é, se é que está limpo, claro, né? Isso é que está surto, não é isso? Isso, isso, ó... Vai ter... ...